Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está vendo esse vídeo, hoje eu vim trazer para você uma rosa espetacular que abriu para mim aqui no meu jardim. Eu estou muito feliz, então eu não podia deixar de mostrar uma rosa exuberante, uma das mais espetaculares que eu já vi em toda a minha vida. Então, como nós estamos aqui em Fortaleza, está ventando demais, o vento está vindo às vezes, gente, muito forte. E eu estou com medo de a rosa logo ser carregada. A flor, né? Então, essas rosas aqui, gente, são rosas do estilo tamanho padrão Deia Rosa. Essas, para quem pergunta, essas são rosas do estilo padrão Deia Rosa, tá bom? Agora eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês a bancada que meu marido fez para mim de presente. Eu estou muito feliz porque eu estou precisando, estou fazendo uma grande arrumação aqui para trás de rosas. Breve vocês vão ver as arrumações e aí já começamos por essa bancada, né? Aqui eu acomodei todas as minhas lindezas, todas elas vamos ter também no catálogo disponível. Primeiro eu vou te mostrar, gente, essa Mei Xiang. Olha que coisa mais linda, olha que espetacular, olha a pétala dela, que interessante, né? Estou aqui compartilhando com vocês porque vocês têm que ver a lindeza dessa rosa. Gente, olha que coisa mais linda, é uma rosa espetacular de linda, eu estava esperando lá florir para mostrar para vocês. Essa aqui é a L32, linda, 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 gente, olha aqui a pétala dela, olha a lindeza, olha que coisa mais linda, gente. Gente, eu estou encantada, eu não tinha visto ainda a floração dela só em foto, né? Só em foto eu já tinha achado ela linda, muito bonita, né? Agora ela veio florindo para mim, né? Olha que linda, né? Olha os tracejos dessa rosa, gente. Olha o desenhado dela, olha. Olha o desenho que ela formou de linda. Olha a pétala dela, gente, aqui embaixo, olha. Que coisa mais linda. Muito bonita, né? Gente, essa é perfumada também. Olha que lindeza. A Mei Xiang também, ela é uma rosa também, tem disponível no estoque dela, tá? Ela é perfumada também, olha os tracejos da pétala dela, gente. Isso aqui abrindo é linda demais. Muito bonita. Olha, é ou não é linda, né? Deixa aí no comentário o que vocês estão achando, tá? Eu quero saber, aproveita e já vai se inscrevendo aqui no canal. Gente, essa daqui eu ganhei de presente ela. Ela é a Silca. Eu ganhei ela de uma amiga linda, de uma amiga muito carinhosa pra mim. Uma pessoa... É uma irmã, né? Uma irmã que eu ganhei. Então, quero agradecer essa minha amiga linda Gisele. Ela mandou essa rosa pra mim, a Silca. Eu não tinha Silca. Ela tinha, né? Tinha feito enxerto. Daí eu vou mandar pra você. Tem vídeo até no canal. As rosas que eu recebendo dela. E ela me agraciou com essa lindeza, né? Só tenho que agradecer que Deus continue dando muita saúde pra ela e toda a família. Olha que linda. Não esqueça que você tá nas minhas orações, minha querida. Linda, né? Então, essa é a Silca. É espetacular. É uma lindeza de tamanho. Olha, vamos vê-la ali. Olha ela aqui. Mar na sombra. Pra vocês terem uma ideia. Olha que linda. Olha que coisa mais fofa, né? Olha, acabei trazendo também, né? A lindeza da L32. Olha que linda. Que linda, 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 né, gente? Olha os tracejos dela. Olha. Olha. Desenha encantadora, né? Essa Silca, gente, ela tá vindo aqui mais botão floral dela. Tá chegando mais botão. Ela fez o enxerto que ficou espetacular. Olha. Tá contratada, viu? Por Déia Rosa. Pra trabalhar comigo. Viu, Gi? Olha que linda. Linda, linda, linda. Muito bem feito por ela. Olha. Tá vendo? É assim, né? A gente, quando deseja, a gente ama aquilo que a gente faz, que a gente gosta, né? A gente faz com amor, né? Com carinho, com toda atenção. Tudo sai perfeito, não é verdade? Gente, isso aqui é espetacular. É espetacular mesmo. Vamos ver mais ali, pra gente ver. Olha a florita. Olha que linda a florita. Tá abrindo. A florita, gente. Olha que coisa linda. Pense numa rosa também. Espetacular de lindeza. Olha. Parece até uma pele de onça, né? Toda pintada. Essa daqui é a minha kawaii. Quem pensa que essa daqui é a look... A... Look... Look pink. Essa não é a look pink, tá? Essa aqui é a minha kawaii. Olha que beleza que é a Mary Jane. Olha que linda. Gente, essa Mary Jane é espetacular. Olha que show de... E flor, né? Agora essa aqui vai ser uma surpresa. Que eu vou mostrar pra vocês. Ela é nova. Nova aqui, né? É a mais recente chegadinha. Ela já tem um tempinho que chegou. Só que... Ela tá difícil. Ela é meio difícil de florir. Mas... Agora eu adubei. E essa vai ser uma próxima novidade. Que eu vou mostrar pra vocês. De lançamento, tá? E aqui... Essa é a Triple Wish 2. Esgotou. Vendi todas. Todas as Triple Wish 2. Rápido esgotou. Linda. E todas que saíram também. Todas lindas. Umas matrizes lindas, lindas, lindas. Essa aqui ela vai entrar no lançamento da segunda rifa Top Mais. Olha que linda. É outra rosa espetacular de linda. Triple Wish 2. Gente, é cheirosa, tá? Igual a Triple Wish 1. Ela aqui ainda tá abrindo. Ela é uma flor gigante. É uma flor bonita. Grandona, né? É uma rosa também espetacular. Só pra vocês terem uma ideia e a abertura dela, né? Bem sendo uma rosa linda. Ela agora só vai estar pronta. Pro final de setembro vamos ter a Triple Wish 2. Tá todo mundo correndo atrás dela, né? Que eu fico aqui anunciando. Mostrando a beleza, né? E essa aqui, gente. Olha. Que linda. Olha o charme dessa lindeza. Olha. LM37. Isso aqui também é um roxo diferenciado. É uma rosa espetacular também. Essa é a LM37. Ela tá toda cheia de botão. Botão. Muito botão que ela tá. Tá com muitos botões. Essa também, kawaii. Ela também tá aqui cheia de botões, gente. Muito botão floral, né? Essa daqui, gente. Tô esperando ela abrir melhor, né? Pra mostrar. Essa daqui, ela é a Chilli Pepper. Olha que linda. Ela é também uma flor espetacular de lindeza. Deixa ela abrir mais. Olha que linda. Linda, linda, linda. Olha que coisa linda, né, gente? Gente, a flor é divina, né? Que Deus é maravilhoso. Como ele é maravilhoso pra gente deixar tudo isso pra gente curtir, né? Olha que linda. Essa é a Chilli Pepper. Deixa ela abrir mais um pouquinho que eu vou trazer mais vídeo pra vocês. Deixa aí o comentário. Vai se inscrever no canal pra vocês não perderem aí as séries que eu vou postando de novidade aqui no canal. As flores lindas e, desde novo, diferenciado. Olha que linda, né? Deixa ela abrir mais aí que eu vou mostrar. Beleza. Essa aqui também vai ser outra novidade, lançamento. Pra você já ter uma ideia. Olha o biquinho da flor dela, ó. É de bicuda ela. Tá vendo? Ela é bicuda. Aquelas pessoas bicudas. Você tem que fazer de tudo pra lidar com tudo isso, né? Pois é. Pois é, gente. É isso aí, né? É linda, né? A florita é muito linda. Então, deixa no comentário aí. O que você já tá achando desses vídeos. Se vocês desejam mais vídeo igual. Com muitas flores. Com novidade. Deixa seu comentário aí. Qual é a mais linda? Tá bom, gente? Beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Beijo!